Livro O Anticristo, elaborado por Nietzsche, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Nietzsche criticou impiedosamente o cristianismo e ao mesmo tempo a destruição da filosofia de Platão como o antifundamento. Para ele, tudo o que o referido filósofo escreveu nunca teve sustentação epistemológica. Não passava de um delírio contemplativo. Quanto ao seu livro O Anticristo, foi a mais absoluta radicalização, exposto de certo modo pela genealogia da moral. Um ataque veemente à cultura ocidental, proposta como destruição do cristianismo e do sistema filosófico elaborado por Platão. Seu principal argumento fundamentou-se na sua crítica a respeito da ética cristã, cuja natureza sempre foi a defesa da moral dos escravos. O que ele classificava de pessoas fracas, de caráter duvidoso, sem a virilidade do espírito de gente vencedora. A questão do senhorio, o espírito dominante dos aristocratas. De certa forma, uma crítica ao liberalismo econômico, como por outro lado, indiretamente ao materialismo histórico e dialético. Sua crítica ao cristianismo remontava de certo modo aos tempos da antiga Palestina, quando era dominada pelo povo romano, tido como raça superior. Os judeus, completamente impotentes para livrar-se dos referidos, procuraram aperfeiçoar a ideologia do ressentimento, o desenvolvimento do vencido, como valor religioso e histórico. Formulou uma inversão dos valores, assumindo definitivamente o conceito do fracasso, herança dada ao cristianismo, posteriormente a Roma. Um motivo da crítica de Nietzsche, formulada no seu livro O Anticristo. A demonstração desse modelo antropológico e cultural, viabilizado na perspectiva política romana. O povo judeu assimilou na época tudo o que apresentava a debilidade, a humildade e, sobretudo, o que era medíocre. Tudo isso apresentado como ideologia do bem. Enquanto os conceitos nobres foram desvalorizados, menosprezados pela cultura do seu tempo, com efeitos valores como a honra, passaram a ser entendidos como resultado do mal. A lógica dessa inversão, separada do conceito de uma ideologia que seria de fato o bem. Realizados anos de impregnação de cultura negativa, levando, consequentemente, os pobres à rejeição do ideal nobre, o que passou para a imaginação popular como conceito. Ou melhor, definição ideológica. A pregação cristã transformou no enfraquecimento das energias que poderiam ser transformadoras da sociedade ocidental. Esse posicionamento sociocultural deixou o filósofo Nietzsche indignado. Nietzsche entendia que o capitalismo era um mal, do mesmo modo o socialismo, isso porque contrariava, de certa forma, o ideal de homem forte, verdadeiramente aristocrata, do mesmo modo o platonismo, por transferir a realidade da terra para um outro mundo imaginário e inexistente. A respeito do cristianismo, teceu uma grande crítica, não apenas porque contrariava os interesses da elite, mas essencialmente pelo fato do desenvolvimento doentio do moralismo em que levou os homens sentir-se envergonhados do mundo natural, referente aos seus instintos. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos